O que é a girofilariose ou a doença do verbo do coração? A girofilariose ou a doença do verbo do coração é uma doença que afeta cães e gatos, mas é muito mais comum em cães. Ela é transmitida por um mosquito presente em águas limpas. Então, por isso que é muito comum aqui no Brasil e na nossa região, é no litoral, rios e cachoeiras do litoral ou águas limpas. É onde o mosquito que transmite a girofilariose se reproduz. Beira de represa, cachoeira ou litoral e no estado do Rio de Janeiro, muito, bastante, a gente considera como região endêmica, existe este mosquito e existe a doença. Como que ela é transmitida? Esse mosquito, ela pica o cão ou o gato e ela injeta ali um parasita, que vai, através da circulação, se dirigir para os grandes vasos do coração, ele vai ficar dentro do coração. E lá ele vai crescer, se desenvolver e se reproduzir, lançando novos vermezinhos pequenininhos da circulação deste cão infectado. E quando o mosquito vier a picar, esse cão vai pegar o parasita através da picada e vai passar para outro cão ou mesmo para pessoas. Então, é muito importante fazer a prevenção. Por quê? Porque não existe um tratamento eficiente. Hoje, o que a gente faz é uma cirurgia para retirar esses vermes de dentro do coração. Se eu não retirar esses vermes, se esses vermes se desenvolverem sem o diagnóstico, aí também vem a importância do check-out periódico. Esse animal vai passar a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Ele vai morrer de insuficiência cardíaca. Ou com complicações por trombos, ou lesões em fígado. Então, é uma doença bastante grave. E a prevenção, ela é fácil. Eu tenho que evitar ou que esse mosquito pique o cão no gato. E para isso existem repelentes, existem coleiras. Ou medicando esse animal para que, caso ele seja picado por um mosquito contaminado, quando ele injetar o parasitazinho pequenininho ali, a larvinha, esse animal medicado, ele vai matar essa larva no sangue antes de chegar no coração e se transformar num verga adulta. Então, existe hoje no mercado medicações preventivas que devem ser dadas a cada 30 dias, geralmente comprimidos, que você dá para o cão a cada 30 dias. Ou existe medicação injetável que faz uma proteção mais longa, uma proteção que é até 12 meses. Então, você vai fazer uma vez por ano essa aplicação. Para quem? Para os cães que vivem ou frequentam regiões endêmicas. Ou em regiões que, sabidamente, existe a doença de rufilariose. Então, aí, mais uma vez, a prevenção é o melhor remédio e a gente prevenir para que esse animal não seja exposto ao parasita que vem com a picada do mosquito. É isso.